Aliás, eu acho tão engraçado que às vezes o pessoal fica assim, cultuando esses... Impressionante, você não sabe nem se é mulher ou se é homem, demora um tempo, né? É, é, até porque o conselho de masculinidade lá pra eles, por exemplo, o que é um homem... O que é ser macho? É ser um homem caprichoso. Ah, é? É, é. Pelo menos nas grandes cidades e tal, é um homem caprichoso, é um homem que se... Pode ver as boy band, porra. Total, cara. São homens que se cuidam, que se... Sabe, né, por exemplo, eu com essa barba mal feita aqui, eu tô longe de ser macho no Japão, entendeu? É, cabelão. Não, é, e tal. E aí o que acontece? O... Só que isso tem a ver com a própria cultura do Japão, né? O pessoal às vezes fica, por exemplo, romantizando o samurai, né? Pô, o samurai tinha relações homossexuais tranquilamente e abertamente, inclusive na relação mestre-aprendiz. É, teve aqui o Tiago Braga também, ele falou sobre os espartanos, essa ideia de masculinidade espartana, os caras falaram, os caras não sabem como que era o negócio. E samurai também, o samurai... Também samurai, eu não sabia de samurai. Não, sim, é uma lógica de mestre-aprendiz. É? Tu introduzia o aprendiz literalmente, entendeu? Você introduzia mesmo. É, é, é. Olha só, cara. Sim, rolava. O Japão só foi ter lei contra a homossexualidade, foi no final do século XIX. Tinha lei? Surgiu lei antes, não. Antes era tão aberto na sociedade que eles nunca chegaram a legislar sobre isso. Aí no final do século XIX, quando o Japão se abriu pro mundo, e aí vem toda uma pressão ocidental, bababá, aí eles criam uma lei pra meio que... Assim, eu não sei direito os meandros, mas assim, pra dar uma aliviada do tipo... Entendi. Né? Assim, não é legal isso aí. Mas isso foi retratado em algum quadrinho, algum filme? Essa homossexualidade... Tem um filme do Corozal, é do Corozal? Eu acho que tem. É mesmo? Eu não vou lembrar agora do filme. Mas assim, é que nos mangás, poucos mangás que a gente recebe aqui, vem que a gente vê isso. Até porque boa parte dos mangás que chegam aqui no ocidente de samurai, é esse samurai muito viril, comedor. Tem uma história do lobo solitário que ele entra num lugar e ele é obrigado a comer uma mina. E aí todo mundo comenta assim, caramba, ele não fica de pau mole mesmo quando ele está sendo ameaçado. Tu entendi? Então, é uma imagem assim do cara mega viril, mas assim, tipo, não que eles não fossem viris, não que eles não fossem inclusive másculos, mas eles tinham relações com outros homens. Entendi. E isso era tranquilo. Você fez um vídeo sobre samurai, falando o que? Era sobre isso? Ah, eu fiz alguns, né? O que mais? Eu fiz vídeo de... Porque a figura do samurai é um equivalente ao super-herói pro ocidente ou tem alguma coisa parecida? Não, não, não. Como eles veem a figura do samurai lá? É meio heróica, não é? Também? A direita vê como a figura heróica. Não, não, lá. No Japão. Ah, no Japão também. É, a direita japonesa. Porque quando acaba mesmo a casa dos samurais, que se começam a escrever sobre os samurais. Então, essa ideia que a gente tem dos samurais é uma ideia romantizada de uma saudade... De uma época que... De uma época que os samurais existiam e porque o Japão tava se modernizando e ele tava perdendo a sua essência cultural. Entendi. Então, a direita japonesa, por exemplo, não que a esquerda também não goste, mas, por exemplo, a esquerda já faz... Por exemplo, tem o Sanpei Shirato, que é um mangaka de esquerda, esquerda mesmo, comunistão e tal. Foi um cara importante pra fundação da Garo, que é uma revista de 64, que é uma revista alternativa japonesa. De vanguarda, muito influente no mundo todo. Ele foi fazer a história de ninja, não de samurai. Porque os ninjas, supostamente, começaram como rebeldes no campo, se opondo à classe samurai. Ah, é? É, era a gente... Como resistência? É, é. Então, assim, tipo, o pessoal mais de esquerda, quando vai pegar a figura dos samurais, sempre vê dentro dessa problematização. Pô, eles eram lacaios do Estado, entende? Tipo, então, assim, essa romantização muito grande dos samurais, muitas vezes, vem de setores mais à direita. Entendi. Mas tem quadrinhos de samurais, gente, feita por esquerda, mas aí tu pode ver que, sei lá, esse heroísmo vai pelo ralo. A gente vê, na verdade, um mundo muito mais sujo. Entendi. Tchau, 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 tchau.